E pra quem tava esperando por novidades, felizmente elas chegaram e em peso. Nessa semana uma nova atualização foi liberada, junto de correções de bugs e novidades como o Sled Elite do Master Chief. Sim, simplesmente o Master Chief do Halo tá presente dentro do Rainbow Six Siege, e eu vou contar toda essa história pra vocês agora. Tudo começa com o novo patch 3.2 que foi liberado nessa última terça-feira. Novamente pesando mais de 1GB no mínimo, o que me faz pensar o que tá sendo tão atualizado que tá deixando essas atualizações pesadas desse jeito. Mas esse patch é voltado mais na correção dos problemas do jogo. Alguns bobos, como o defensor conseguir picar pra fora do mapa na fase de preparação e morrer, até a correção de uns pixels que tava sendo capaz com a Azami que meio que virava um escudo pro defensor em qualquer lugar do mapa. Esse segundo aqui eu não entendi muito bem porque corrigi, até porque a ideia da operadora é ser útil com a criatividade do jogador, e tudo que descobrem de novo a Ubisoft corrige. Então não tô entendendo muito legal a ideia por trás da Azami agora não, viu? Mas basicamente foi isso, tá? Todas as correções você pode conferir pelo site aqui na descrição ou pelos patch notes dentro do seu jogo mesmo. E a grande estrela do dia é o novo pacote Elite do Sledge, em colaboração com a franquia Halo. Sim, uma das maiores franquias de games do mundo chegou dentro do Seed e o Elite tá insano. Esse é o segundo pacote Elite do Sledge, como eu expliquei no vídeo das skins recentemente, vai ser cada vez mais frequente os operadores receberem seus segundos e até terceiros pacotes Elite a partir de agora. O conjunto do Sledge tá sendo vendido por 2.670 créditos R6, ou 2.403 se você tiver o passo de batalha premium. O hit, de qualquer forma, vai dar ali seus 60 reais pelo menos se você quiser desbloquear essa skin. E infelizmente a Ubisoft perdeu a oportunidade de ter voltado com a SMG11 pra impulsionar as vendas do Elite, como eles fizeram com a Thorn, por exemplo. Mas não seja por isso, tá? Os novos balanceamentos de meia temporada com mudanças na Iana, Warden e na Frost serão reveladas na semana que vem oficialmente. Agora, vamos ver mais detalhes desse novo pacote. Tome, Spartan 117, Sledge Elite. Mano, os caras realmente meteram Master Chief inteiro dentro do R6, mano. Que loucura, Marceiro! Arma bugada, mano. Oh, isso daqui ficou muito insano, velho. Ah, o amuletinho da Cortana. Mano, que maneiro, velho. Que maneiro. Pô, mas 2.400, isso é porque tá com desconto. Sem desconto é o quê? 2.600? 2.700? Mano, essa daqui é literalmente a skin mais cara que os caras já lançaram até agora, velho. Nem essas daqui de collab, que era 2.100, chega ao ponto, velho. Olha isso. Nossa, os royalties dessa porra devem estar lá na casa do cara. Família, peraí, 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 peraí. Calma, eu tô fazendo aqui um trâmite que eu acho que vai dar muito certo. Wait a moment. Pacotes Elite. Deu certo. Deu certo. Peraí, peraí, vamos equipar aqui, bonitinho. Pumps. Pumps. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso, que coisa... Mano, que bizarro, que bizarro. Olha isso, velho. Que loucura, mano. Que loucura. Que bagulho louco. A skinzinha... Agora o Sledge tem três skins de marreta. Uma, duas, que é a da Escocês. E a terceira, mano. Olha isso. Eu vi que a skin de arma aqui é uma roxa, né? Essa daqui, ó. Ah, bonitinha. Bonitinha, bonitinha. Bonitinha. Esparta 177, essa daqui. É, só tem um detalhezinho aqui, douradinho, na frente. A logozinha aqui atrás. Da UNSC. Ah, vamos ver. Slidezinho. Eu sinto falta de quando a Pose aparecer aqui. Bem que o Ubisoft poderia colocar essa customização, né? Um negocinho tão besta de fazer. Nossa, mano. Ficou muito sinistro, velho. É, aqui dentro do jogo não dá pra ver muito do mapa. Mas a marreta... É, nem a marreta dá pra ver muito. A skin de arma também, nada demais. A luvinha, nada demais. Vamos ver. Pô, muito insano, velho. Muito insano, muito insano. Mano, olha que loucura, velho. Que loucura isso daqui, velho. Mano, literalmente, a Ubisoft conseguiu fechar uma collab com Halo, velho. Que negócio insano, mano. Mano, imagina, você tá com o defensor e você vê isso daqui vindo pra cima de você, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Mano, muito insano, velho. Muito insano. Deixa ele pausar aqui. Olha isso, mano. Que loucura, velho. E a marreta ficou insana, mano. Olha isso. Joga mais um, joga mais um, joga mais um. Veio o Kaid. Kaidou essa ponta, sabia? Olha esse Sled, filho. Olha esse maluco aí. Mano, olha que bagulho feio. Esse bagulho ficou muito bonito, velho. Ficou muito lindo, velho. É literalmente o Master Chief. Não tem nem como você falar que é outra coisa, mano. Como que isso daqui fica com a outra? Olha isso. Mano, que loucura, velho. Que loucura, que loucura. Não, esse daqui vai ser igualzinho do... O Flores Elite lá do Assassin's Creed, né, mano? A headgear que você colocar vai descaracterizar o negócio. Pô, você vê que assim também fica bruto, hein? Cara, mas isso daqui abre precedente pra coisa muito maior, mano. Imagina, tipo, aquele personagem lá que tem uma máscara no Watch Dogs 2 pro Mozzie. O Vaz do Far Cry. Sei lá, o Joey de The Last of Us por um Thatcher da vida. Pô, os caras podem fechar a collab que eles quiserem, mano. Pô, Naruto no R6, Bleach, One Piece. Pô, o Apex, ele conseguiu fechar uma collabzinha com o Naruto também. Cara, esse daqui abre precedente pra tanta coisa gigante chegar no Rainbow Six. Que loucura, velho. E esse, senhoras e senhores, é o novo pacote Elite do Master Chief no Seed. Essa é uma das maiores novidades da Operação Half Metal. Ainda no comecinho de outubro, teremos também a atualização 3.3, trazendo mais correções de bugs, novos balanceamentos polêmicos, tá? Já podem se preparar pra isso. E o novo evento de Halloween também. Além do mais, até o final da temporada, em novembro, a Azami deve receber seu pacote Elite também, como já vem sendo provocado e conformado pelas skins que os times estão usando na Liga Brasileira de Rainbow Six. Vai comprar esse novo Elite? Gostou do Chief no Rainbow Six? Qual marca você quer ver agora dentro do game? Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião a respeito, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém peguem pra clicar, rapaziada, pra dar o agradecimento do canal, pode querer? Eu chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertiqueira pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.